Como jogador, eu contrataria o Fred para a Copa América. Eu sou admirador do futebol do Fred. Eu acho ele um dos melhores centroavantes que tem no futebol brasileiro hoje. Não atravessou uma boa fase no início do ano, mas como jogador é um excelente jogador. E eu acho que eu convocaria sim para disputar a Copa América. Copa América.